Cozinhar é transformar simples ocasiões em momentos especiais com pratos inesquecíveis e irresistíveis. Se você também é um amante dessa arte, não perca essa oportunidade de aprender as técnicas utilizadas pelos maiores chefes de cozinha do mundo. Curso de Gastronomia Unipam, nova turma 2016. Inscrições abertas, não deixe de fazer a sua. Mais informações no site gastronomia.unipam.edu.br Unipam, educação que transforma. Obrigado.